E aí, gatinhas e gatinhos, raposas e raposas deste canal maravilhoso. Eu estou de volta para mais um vídeo incrível que você vai amar, se apaixonar por mim e por esse canal. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve, deixa o like, porque eu não tô sozinha, eu nunca estou sozinha. Eu estou bem acompanhadíssima. Quem vem comigo, você já sabe, mas eu vou falar. Ingrid Barb, pode vir! E o lanche animada, tá? É um negócio sério. É tipo topo, beleza, galera. E óbvio que não pode faltar ela, não é duas nem três, é uma, Dani, vem pra cá. E aí, galera, tudo bem? Cheguei aqui pra completar esse time, porque hoje falar em que a gente vai falar, então é isso? Que? É, limão. Eu, hein. Obrigada, acabou o vídeo, pessoal. É eu, galera, só vou pra mim. Ingrid, explica pra gente como vai funcionar a brincadeira. Porque, sinceramente, eu ainda não sei, cara. Não entendi muito bem, não. Vai lá. Momento. Então, galerinha, vocês estão vendo isso aqui, ó. Essa fita aqui de papel genérico, essa linha maravilhosa e tem um copo bem aí na ponta. Olha que beleza, esse copo cegado vai entornar e acabar com a mesinha de pingue-pongue. Então, gente, vamos ter que puxar com brincadeira, tá, meninas? Ok. Tem que ir devagar, tudo bom, meninas? E aí, onde o papel rasgar e o copo não der mais, a gente vai pagar ou a prenda ou a coisa boa. Ferrou muito, cara. Ferrou. A gente tá, assim, muito bonita, muitas garotas, mas a gente também tem um bofe. Pra trazer uma masculinidade. É verdade, eu acho que é um homem maço, alfa, pra representar aqui todos os homens lindos desse profile. Vem pra cá, caizeira! Eu vou lá chamar o macho alto. Oi, Bruno, vamos, caizeira, vamos, sou? Vamos estar aqui com essas meninas maravilhosas aqui, vamos aí, né, vai se fazer mais uma brincadeira. Eu quase não pago pra eles nesse canal. Traumatizado, o ministro tá traumatizado, gente. É o seguinte, vamos lá, né, será que você consegue puxar com muita delicadeza ou você é mais agressivo? Ah, eu acho que eu tenho um monte de delicadas. Que pena. Vamos lá, então, vamos começar esse babado. O que vai começar? Vamos no 0-1? Vamos. 0-1? É. Tá. 0-1. Não, mas em 3 vão botar 2, 1, 1 que tem que começar. Ou ao contrário. Mas é 0-1 ou 2 ou 1? 0-1. 0-1. 0-1. Ah, vamos tudo, não? Não. Você é que sujeitou. Ó, teve um delay, eu só queria falar que teve um delay, tá? Por falta disso, eu me ferrei. Tá, vamos lá. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Vocês estão nos doando. Ei! Começou balançando, vai. Tá balançando, galera. Tá balançando. Eita. Ó, chegando no limão é bom que se dá uma vazadinha de aaaah. É foda. Limão, se não tem rasgado o limão, tu vai ter que chupar o limão. Ai, quero ver. Ai, ai, ai. Vai, vai, rasga do limão. Vai, vai, vai. Rasga do limão. Limão. Rasga do limão. Tá quase rasgando essa tendenga, cara. Tá quase... Eeeeee, eeeeee, eeeeee... Vai, cadê o local? Qual que é isso, cara? E, 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 e... Eeee, eeeeee, eeeeee... Acai, todo limão... Cara, eu dou... Eu não vou pra vocês, eu tô pela metodologia, eu tô pra chupar o limão. Nem fazer careta. Tá, vamos lá, cadê o limão cortado? Acho que tá cortado mais aqua ouro. Eu não consigo. Cadê o frito ninja? Vamos cortar aquele limão com essa menina, gente. Sim, para isso. Eu vou pagar um limão bom pra você. Um limãozinho bom. O limão faz bem pra saúde, vitamina C. Tá, não posso nem sascar o limão? Bon appétit! Não posso sascar? Bon appétit! Vai lá! Sem fazer careta! Vai! Ao contrário, na língua! Na língua! Nas papilas gustativas! Alguém a perna? O bagulho? Nossa, que sexo! Calma, criançada do canal! Calma, meninas! Vai! Botou a música sexy, roman... Olha lá! E... Que porra! Valeu, valeu! Valeu! Tá bom! Já dá na minha maquiagem inteira, irmão! Tô com o meu marido, irmão! Valeu, você não vai dar! É, espero que vocês julgaram o irmão também! Olha ele entortou pra esquerda! Uuuu! Ele entortou pra esquerda, velho! Infeliz! Não dá pra ser cirurgião, hein? Não, Pinu? Isso aqui embaixo! Galera, é o seguinte! Já paguei minha prenda! Agora vai ver a índice! Vai lá? Segunda! Vai ter 0 e 1, não? É! Não, é tu! Tá, faz o joinha, então! Eu queria que fosse a gente, né? 0 e 1... Ah, não! É verdade! É verdade! Ganhou, ganhou! Ganhou, ganhou! Ganhou, ganhou! Ganhou, ganhou, ganhou! Eu confio totalmente no seu potência! Não vai cantar! Eu vou te segurar pra você não prever! Me pegaram por trás! Vou fazer vocês esperarem até amanhã! Tá tranquila, vai? Vai com calma! Tranquilidade! E aí? Eita! Eita, Ingrid! Eu tô sentindo! Vai, Ingrid! Vai, Ingrid! Calma! Não, por que mais rápido enquanto tá jogando! Você tá vendo aquela tensão naquela... Tem tempo! Não, eu não tinha ficado aqui até amanhã de manhã! Ninguém mandou, você foi pra eu! É! Tem tempo! 1, 2, 3, vai! Treme! Treme, treme! Para! Eu não tenho música de limão na minha biblioteca. Eu acho que limão não é bom pra caspa, não? Caspa? É, que tem caspa até aqui, né? Não sei, né? A limpa de caspa é aonde do meu olho. Fica tranquila. No máximo que vai sair auxílio. No nariz! Não, agora vai dar certo. Meu também foi no nariz, cara. Mas esse limão não tem suco. É verdade. Esse limão aqui tá péssimo. Ah não, quem foi escolher esse limão? Acho que esse aqui agora tá um suco. Agora vai, com certeza. Meu suco me ferro muito. Então agora a gente vai tirar o par ou ímpar e eu aqui com a Samira pra ver quem vai ser o sortudo da vez. Vamo lá? Você prefere o ímpar ou par? Eu prefiro par. É? É. Vamos ver. Dois milagres mais gostosos. Dois milagres mais gostosos. Então... Ipa, par. Quatro. Peguei. Não, eu ganhei. Mas eu vi o meu sentimento de uma forma diferente. Eu me imaginava. Tá meio arrumado. Quase que derrubou água já. Não, calma. Vamos mostrar pra vocês mãos delicadas de fada. Vai. Vai lá. Quero ver você chegar até o final e ganhar um celular. Eu tô aqui pra ele segurar. Não, mas eu vou colocar muita água, de verdade. Ah, ah, ah. Não atrapa. Ô, Samira. E aí, como é que você tá? Você tá bem cansada? Olha, eu vou pegar esse tipo... Calma, relaxa! Vai lá, vamos puxar! Ainda dá, ainda dá, ainda dá. E aí? Não dá porra nenhuma. Cara, é impossível ter um copo nem andor. Isso aqui é homofobia. Isso aqui é homofobia, eu não gosto de aceitar, eu tô saindo fora. Peraí aqui, só o cheiro do limão, eu vou fazer espirrar, juro. Um, dois, três e... Pô, Matheus! Eu pensei... É, eu ouve tudo, né? Não, mas eu pensei que eu pego a folho. E eu pensei, antes que eu ia pra baixo, que eu pego assim, mas... Mas, Matheus, você me demaquilou por esse limão. Eu tocou, mas depois deu pra lá. Mas, antes do queixo, porque eu não sei, eu já fiz os pés assim, você acha que é bom? Maravilhoso. Tranquilo, foi, é? É isso, galera, vamo lá pro próximo. Agora vai você. Cara, acho que foi o último mesmo, hein? Eu tô com todos os últimos filhos. É o seu momento. Gravando. Então, a gente tá chegando aqui em pouco. Será que eu tava pensando, cara? Uma piada. Olha pra mim. Eu tava falando, tipo, cara, ser o melhor cara de... Que faz o que mesmo? Como é que é o nome da palavra? Molho! Como é que é o nome da palavra, Thais? Ô, Caio. Palavra! É, o que é? Fodiguinho, fala um fodiguinho. É, sabe como que é o negócio? É! Cajuzinho. Mas não passou. Caju? Eu tô na linha do caju, gente. Pelo amor de Deus. Tem que passar. Eu não é. Estou na linha do caju, gente. Tem que passar o caju. Tira a teima aqui, ó. Tira a teima aqui. Tira a teima. Tira a teima. Não tá, não. Tá óbvio que não tá. Tá óbvio. Tá óbvio que não tá. Vai, bora. Óbvio, gente. Mas eu goti o record. E agora a Samira vai jogar o limão na boquinha de trás. Samira, aproveita. Facial, vai. Me dá só com os olhos. Musiquinha, vamos lá. Tira a teima. Tira a teima. Tira a teima. Mas não você sabe o da mão, tem? Tira o limão inteiro na boca dele. Tira a teima. Tira a teima. Tira a teima. Tira a teima. Olha, isso é lindo bom. Ah, meu Deus do céu. Tá, né? Que delícia. É isso, gente. Gostaram? Gostamos. Cara, é o seguinte. Falando pra vocês. Eu acho que eles fizeram isso só pra gente não ganhar os melhores. Porque todo mundo acabou se ferrando e chupando o limão, tá? É o vídeo do chupa limão. Que que é isso? De forma diferente. Sabe o que mais legal? A gente sai daqui como, galera? Forte. Imbridade alta. É isso. Espero que vocês tenham gostado de quê? Ter se sentar na bujola, né Samira? Trava na beleza. Chupa limão. Bastante limão. É verdade. Usar limão. Podem usar limão pra fazer uma limonada. Por que não? Mas é isso. Espero que vocês façam essa brincadeira. E se fizeram, marca a gente no Instagram, beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e... Eu não me ligue. E é isso. Beijo, irmão. Tchau, irmão. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.